Como vimos no vídeo passado, é muito comum encontrarmos algumas montanhas que, quando olhamos bem, parecem ser realmente árvores gigantescas. Seu aspecto, sua cor, sua textura mais fazem lembrar uma enorme árvore do que uma montanha propriamente. Esse é o caso do Monte Asgard, nas ilhas Baffin, no Canadá. A formação é realmente incrível e impressiona, especialmente quando comparamos a um toco de árvore. Na verdade são dois, conforme veremos na próxima imagem. O Monte Asgard é uma montanha com dois picos com duas torres rochosas cilíndricas de topo plano, separadas por uma espécie de sela que une os dois cumes. Ela está localizada no Parque Nacional Al-Yuituk, na Pensilvânia de Cumberland, e a semelhança com um enorme toco de árvore é realmente impressionante. A montanha, com esses dois picos, recebeu o nome de Asgard, em referência ao reino dos Aizir, os deuses da mitologia nórdica. Sim, exatamente a casa do Thor do universo Marvel. O Monte Asgard, aqui, no Além da Nuvem. As ilhas onde fica o Monte Asgard, estão localizadas no Paralelo 68, ou seja, no extremo norte da Terra. Nessa latitude, o Sol é visível por 24 horas, durante o solstício de verão e o solstício de inverno. A ilha Baffin faz parte do arquipélago ártico-canadense, que é composto de 94 grandes ilhas e mais de 36 mil ilhas menores. A ilha de Baffin é a quinta maior ilha do mundo, com uma área superior a 507 mil quilômetros quadrados. Uma porção considerável da ilha de Baffin, onde fica o Monte Asgard, reside no interior do círculo ártico, onde o sol nunca se põe ou nunca nasce, dependendo da estação do ano. É uma das áreas mais remotas e intocadas do mundo. A capital da ilha de Baffin chama-se Iqaluit, cuja população é de cerca de 8 mil habitantes, e ela está localizada a cerca de 300 quilômetros do norte do estado de Quebec, ou ainda 800 quilômetros da capital da Groenlândia. Dando um zoom no Google Earth, é possível ver os belíssimos fiordes por toda a costa. Um fiord é uma entrada para o mar entre as altas montanhas, algumas delas ultrapassando os 1.500 metros de altitude na beira do mar. Justamente nessa região montanhosa, na costa virada para o norte, é que encontramos uma enorme cadeia de montanhas dentro de um grande parque nacional, o Ayui-Tuk National Park, que possui os mais famosos montes, como o Monte Odin, o Monte Thor e o Monte Asgard. O Monte Odin é esse que parece uma enorme pirâmide e tem mais de 2.100 metros de altitude. Esse é o Monte Thor, que tem esse enorme paredão vertical à esquerda, e, é claro, o nosso Monte Asgard, aquele que parece dois enormes tocos de uma árvore conectados. Vale lembrar que a árvore é fundamental na cosmologia nórdica. Segundo os nórdicos, o universo era representado como uma grande árvore que unia os reinos, que eram também chamados de mundos. Uma curiosidade interessante é a mitologia da população local. Os Inuits são o povo nativo, uma tribo indígena e esquimó, que habita nas ilhas do Ártico Canadense, como a Ilha de Baffin. Um princípio fundamental da mitologia Inuit é a crença em outros mundos, abaixo do mar, dentro da terra e no céu, onde alguns de seus talentosos Angakoks, que são, basicamente, chamãs, teriam o poder de viajar em transes e em sonhos, visitando lugares que mortais comuns só experimentariam na vida após a morte. Mas se a população da ilha é indígena, por que então esses montes receberam nomes nórdicos, da mitologia nórdica? Bom, um dos fatos mais interessantes sobre a Ilha de Baffin é a presença dos vikings por volta do século X e XI. Sim, 500 anos antes de Cristóvão Colombo chegar à América do Norte, os vikings alcançaram a Ilha de Baffin, antes de também alcançar outros pontos da América do Norte. O primeiro viking pouco conhecido a alcançar o novo mundo chamava-se Bjarni Harjovson. Bjarni era um norueguês islandês, que velejava de sua casa na Noruega para visitar seus pais na Islândia todo verão. Quando chegou um ano, soube que seus pais haviam viajado com Eric, o vermelho, para colonizar a recém-descoberta ilha da Groenlândia. Mas no verão de 986 d.C., ele não tinha mapa ou bússola e foi desviado por uma tempestade. Para alguns, isso pode parecer que ele não estava preparado, mas o que é importante reconhecer é o quão confortável os vikings estavam navegando nessas águas e com que frequência eles viajavam entre as terras nórdicas e as terras da América do Norte. Lógico, era inevitável que eles descobrissem a América. Mas Bjarni não foi o primeiro a pôr seus pés nas ilhas Baffin, entre os vikings, porque ele estava, na verdade, viajando para alcançar seus pais até a Groenlândia, e a tripulação achou melhor seguir para a Groenlândia. Porém, na geração seguinte, Leif Erikson, o filho de Eric, o vermelho, que foi o primeiro a colonizar a Groenlândia e veio de uma longa linhagem de exploradores, finalmente colocaria seus pés na ilha Baffin. Acredita-se que a ilha de Baffin seja Helluland, que foi dito ser a primeira de três terras na América do Norte visitadas por Erikson. Ele decidiu não tentar se estabelecer por lá porque achou a terra inóspita. Mas na saga de Halfdan Eistensson, escrita não antes de meados do século XIV, um fragmento diz Ragnar trouxe o Obigdir de Helluland sob seu domínio e destruiu todos os gigantes de lá. A saga islandesa de Eric, o vermelho, e a saga da Groenlândia caracterizaram a Helluland como uma terra de pedras planas. A imensa maioria dos estudiosos concorda que Helluland corresponde à ilha de Baffin, no atual território canadense de Nunavut. E depois de conquistar Helluland, a saga de Life Erikson continua por mais duas ilhas ao sul, até chegar em Vinland, a Terra Nova, onde ele estabeleceu assentamentos para que os vikings pudessem passar o inverno quando fossem da Groenlândia até lá. Se você gostou do vídeo, deixe aquele like, se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito e ativa o sino, marcando em receber todas as notificações. Assim, no ano de 2012, jornais do mundo todo, incluindo a Rede Globo no Brasil e o National Geographics, anunciaram ao mundo a descoberta de Patricia Sutherland, que confirmou, com novas evidências, por meio de escavações, na ilha Baffin, que sim, os vikings estiveram na América do Norte, pelo menos 500 anos antes de Cristóvão Colombo.